Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que se faz um círculo com pontos altos de crochê. Esse é apenas um modelo que existe, existe outras formas para se fazer, mais pontos altos, mais correntinhas, tem uma infinidade de pontos para se fazer um círculo. Esse é apenas um dos modelos. Vamos ao vídeo? Vou usar a linha Anne, mas você pode usar qualquer linha de sua preferência e agulha 2,5 milímetros. Vamos começar? Vou fazer a laçada inicial, deixando esse tanto de fio aqui do começo sobrando. Fazer a laçada inicial. Faz o nozinho da laçada inicial. Fazer cinco correntinhas. E lá na primeira correntinha, fechar com ponto baixíssimo. Ensinei no vídeo anterior. Vou fazer carreira de ponto alto. Toda vez que for fazer carreira de ponto alto, precisa fazer três correntinhas para subir. Três correntinhas para subir. Vou fazer 20 pontos altos dentro dessa argola, já contando com as três correntinhas iniciais. Então, eu vou fazer 19 pontos altos. Faz a laçada. Introduz a agulha dentro da argolinha. Faz um ponto alto. Laçada. Introduz dentro da argolinha. Faz um ponto alto. Fazer pontos altos. Contando com as três correntinhas iniciais, que dê 20 pontos altos. Uma, duas, três, quatro. Quatro pontos altos feitos. Fazer pontos altos. 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 Amém. Um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Se tiver apertado aqui, se o espacinho tiver apertado, é só puxar ele igual uma cortininha. Puxa um pouquinho. Fazer mais quatro pontos altos, que é o que falta pra interar vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Você conte os pontos pra ver se não faltou algum. Nas três correntinhas iniciais, vai lá em cima, na terceira correntinha, uma, duas, três, introduz a agulha, e nós vamos fazer um ponto baixíssimo pra fechar a carreira. Agora, introduz a agulha, vai lá e puxa a linha, puxando a argolinha que tinha na agulha, e fechou a carreira. Esse ponto ficou em cima das correntinhas iniciais, nós vamos lá no próximo ponto alto, no espaço que tem em cima do ponto alto, pegando as duas argolinhas. Vamos fazer um ponto baixo, vamos fazer três correntinhas, vamos pular um ponto alto, vamos pular um ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto, introduzir a agulha, e fazer um ponto baixo. Toda a carreira vai ser da mesma forma. Fazer três correntinhas, uma, duas, três, Pular o próximo ponto alto, no próximo ponto alto, fazer um ponto baixo. Três correntinhas, um, dois, três, No próximo ponto alto, vou pular, fazer um ponto baixo, no outro. Três correntinhas, No próximo ponto alto, vai pular ele, fazer um ponto baixo, no próximo ponto alto. Três correntinhas, Fazer dessa forma, até acabar a carreira. Próximo ponto baixo, Tchau, Amém. Quando chegar quase no final da carreira, três correntinhas, vai lá no ponto baixo que você fez, colocar a agulha pegando as duas argolinhas e fazer um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Nós fizemos 20 pontos altos e contando aqui as argolinhas com ponto baixo e correntinha, tem que dar 10 argolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez argolinhas. Bom, pessoal, esse é apenas um modelo. Pode fazer com mais correntinhas, mais pontos altos, menos pontos altos. Existem muitos modelos pra se fazer um círculo de crochê. Aqui é Solange Lima, até o próximo vídeo. Beijos! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL